Sim, o quartel é o... Este chefe ousa acorrentar meus seguidores. Ninguém além dos meus inimigos será aprisionado. Eu nunca te vou subir de posto. Se o capitão não me repara, bora. Dá um jeito nisso, então. Não! 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 É que tu defende Cristo. Tenho que ceder o color. A outra vez você fugiu, não é? Mas agora não vai, não. Não! Não vou ser capturado de novo! Prefiro morrer, Senhor Brilhante! Senhor Brilhante! Alguma coisa se mexeu! O que foi isso? Melhor ficar menos longe! É! Tô cheirando coisa! E aí o que afitar os outros? Que vergonha ficar amarrado no lugar! Agora posso levar a morte de errado! Melhor deixar a rapaziada chegar! Ele está pra lá! Seu Verme! Me combata! Deixa o que dá pra fazer contra a Lâmina Negra! Seu Verme! Seu Verme! Seu Verme! É isso mesmo! Você não vai me pegar assim. Você esqueceu que eu conheço isso. Eu vejo você! Eu vejo você! O senhor é o futebol! Seu verme, vou te destruir e te enterrar como o Shrack que você é. O senhor é o futebol! 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 Prepare-se para o futebol! Você! O senhor do escuro está de olho em mim. Sua morte o deixará satisfeito. O senhor é o futebol! Mata ele! Mata ele! Ah, é o futebol! O senhor 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 é o futebol! Inútil! Inútil tinha mais comida do que antes. Alguém deve ter pegado. Quando o capitão descobrir quem foi, vai abrir um bicho e se tira a mão. Agora, comida de volta pra eles. Não sabe nada de sofrimento, mas eu posso te mostrar. O que vai esse barulho? Vamos matar ele. Acho que teve uma coisa. Olha! Em cima! Será ele? Quebra-o! Seu Verme! Vejamos do que você é capaz. Até agora, não me impressionei. Boca! Deita-o! Para de mexer! Fica tempo! Eu fui um idiota! Sua raça é fraca! Sabia que viria resgatar essa escória? Não existe espaço para fraqueza em Mordor! Nós vamos erradicar você! Lura! Que é o sol que está ouviu-me! Sua raça é um desfeita! De오, me foi embora! Tocque! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Você não devia ter decidido enfrentar meu mestre! Agora enfrentará a cova! O sol que está ouviu-me! É o arroz! Atrás dele! Volta a cabeça! Você ouviu o Akima? Por favor! É chica que eu vi! Estou levando a musculpa! Lá vocês vão vir lá, senhor! Los egos de eles! Os egos de eles devem pegar! Os egos de eles estão atrasados! Os egos de eles vão fechando que eles não vão morrer! Ei, você não vai me pegar assim. Eu vi uma coisa ali. Talvez você me derrotasse. Mas contra dezenas de uma vez, você vai só morrer. Eu tô te vendo. Vem atentos! As pessoas... Não gostem! Seja o que fosse, nem teve coragem de me encarar. Vá. Não gostei! O que é isso? 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 O que é isso?